Olá, meus doutes virtual! Trago nesse vídeo como foi a participação da Isaceteb, que é a transmissão paulista, nesse grande leilão de transmissão que aconteceu hoje, dia 30 de junho de 2022. E justamente para o vídeo não ficar muito longo, é que eu estou especializando ele em cada uma das principais empresas que participaram do leilão. Então, vou trazer outros vídeos na sequência. Mas só lembrando, apoiem o canal se inscrevendo nele e também deixando um like. Mas lembrando de ligar o sino de notificações para receber todos os conteúdos que eu trago diariamente aqui no canal. Então, bora para o vídeo. E naturalmente eu começo esse vídeo lembrando a vocês sobre esse grande leilão, que é o primeiro leilão do ano de 2022, de transmissão. E que segundo a ANEEL, a previsão é de 15,3 bilhões de reais em investimentos, considerando 13 lotes de linha de transmissão de energia elétrica. E a soma de extensão desses 13 lotes passam de 5.400 quilômetros de linha de transmissão, sendo que os lotes 1, 2 e 3 são os maiores lotes desse leilão de transmissão. E é por isso que eu trago para vocês aqui o fato relevante da Isacetep, porque ela acabou de informar ao mercado hoje, dia 30 de junho de 2022, que ela venceu dois lotes desse primeiro leilão do ano de 2022, e vai adicionar 299 milhões de reais na sua RAP, que é a receita anual permitida, com um CAPEX total de quase 4 bilhões de reais da ANEEL. E naturalmente, trazendo aqui para vocês esse fato relevante, mas, posteriormente, eu vou trazer para vocês outros vídeos especializados nas principais empresas, justamente para que vocês possam observar como esses lotes tiveram impacto positivo ou negativo na receita da companhia. É importante que os acionistas entendam que sim, pode haver impacto negativo, dependendo de quanto foi o deságio que a empresa topou pagar nesses leilões aqui. Por quê? Para quem não conseguiu acompanhar o leilão de transmissão, vou explicar para vocês. É entregue uma carta para o leiloeiro com o valor máximo da RAP, e aí as empresas, então, podem ofertar quanto elas estão dispostas a reduzir dessa RAP para manter a mesma qualidade de serviço. E é por isso que traz aqui, nessa nota, a RAP máxima em milhões de reais, que, por exemplo, do lote 3 foi de 537 milhões de reais. Com o deságio de 46,8%, então, a RAP vencedora, que foi aqui da Isacetep, a transmissão paulista, baixou para 286 milhões. E é um leilão mesmo, ou seja, as empresas fazem o primeiro lance, depois, aquelas que tiveram um resultado mais próximo, elas entram em disputa, por exemplo, duas, e elas ficam ofertando RAPs menores até que alguém desiste. E o que pode acontecer em relação a isso é que elas podem ofertar uma RAP tão baixa que acaba comprometendo, então, o nível de operação. Ou a receita recuperada não é suficiente para pagar os custos operacionais dela, mas que, obviamente, não é o caso aqui da Isacetep, porque ela tem muita experiência, que é o know-how de mercado em como fazer isso. Mesma coisa para a Neo Energia, a Taesa e outras empresas, em que, posteriormente, vou trazer aqui o vídeo para vocês. E é por isso que eu peço para que vocês apoiem o canal clicando no botão logo abaixo de se inscrever e também deixando o like nesse vídeo, é claro. Porque fazendo isso, vocês não só apoiam o canal em torná-lo mais relevante dentro do YouTube, como também os conteúdos que eu trago diariamente no Ativo Virtual. E ela destaca aqui que o modelo de negócio é individual, porque ela vai ter a participação da RAP de 100%. Então, mesmo com esse deságio aqui que ela teve, de 46,8% no lote 3 e 59,2% no lote 6, ainda assim, a RAP a ser recuperada, que são os R$ 286 milhões do lote 3, um dos maiores, e dos R$ 13 milhões do lote 6, vão corresponder aos R$ 299 milhões de reais de acréscimo na sua RAP. O deságio médio fica em 47,5%. E ela complementa dizendo que os recursos para a implantação serão obtidos com caixa da própria companhia, da Isacetep mesmo, além de instrumentos financeiros do mercado de capitais, como por exemplo as debêntures, e demais fontes de financiamento disponíveis, priorizando os que apresentam condições mais favoráveis no momento da captação do dinheiro. Ou seja, ela vai tentar tomar, essa captação do mercado, as melhores taxas possíveis no momento necessário. E essas conquistas fazem parte da estratégia de crescimento com geração de valor sustentável da Isacetep, isso por meio de investimento na implantação de infraestrutura e operação de novos empreendimentos. A companhia então reforça o compromisso em criar valor com projetos que contribuem para a expansão do sistema de transmissão de energia elétrica do Brasil. Então vou trazer aqui para vocês esse leilão da Neel, que foi o primeiro do ano de 2022, falando especificamente da Isacetep, sendo que é importante falar sobre os empreendimentos que estão em operação da companhia, até para que os acionistas tenham noção do tamanho da empresa dentro do país, porque ela chega a 19 mil quilômetros de linha de transmissão, considerando 126 subestações, e uma RAP, que é a receita anual permitida, de 3,3 bilhões de reais. E com essas informações vocês já conseguem ter ideia do tamanho da Isacetep, a atuação dela dentro do país, e qual a representatividade desses dois lotes que ela arrematou. Sendo que ela também tem aqui os empreendimentos que estão em construção, e qual a participação que ela tem em cada um desses empreendimentos. Sendo que, em construção, ela acumula mais 1,4 mil quilômetros de linha de transmissão, com CAPEX de 4,5 bilhões de reais da Neel, representando uma RAP de mais 480 milhões de reais. E como vocês podem ver, e por isso que eu destaquei, que o lote 3 é tão representativo, porque somando os dois lotes que ela arrematou, ela vai aumentar 299 milhões de reais na RAP. Então, em comparação com aquilo que ela já tem em andamento aqui, dos 480 milhões, podemos ver que a representatividade foi de mais de 62%. E justamente para que vocês possam ver mais detalhes a respeito dos lotes arrematados, aqui o lote 3 tem linha de transmissão entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, contendo mais de 1 quilômetro de linha de transmissão, contemplando mais duas subestações. E o lote 6, em São Paulo, sendo que o prazo de entrega para esses lotes é diferente. O lote 3 tem 60 meses, e o lote 6, 42 meses. E o que é muito interessante dessas empresas, que tem tamanho know-how de como participar desses leilões, e também na construção desses projetos, é que a Isa Cetep e a Taesa também, constantemente entregam projetos antes do prazo contratual com a Neel. Então, com esse arremate, considerando aqui os 5,3 mil quilômetros de linhas de transmissão ofertados nesses 13 lotes nesse primeiro leilão da Neel, podemos ver que a Isa Cetep ficou com cerca de 18% da extensão total desse leilão aqui. Então, a participação total da Isa Cetep nesse leilão fica mais clara com esse resumo, porque os lotes arrematados, que foram dois, representam 3,9 bilhões de reais em investimento da Neel, adicionando mais de mil quilômetros de linha de transmissão e trazendo mais de 299 milhões de reais de RAPI para a transmissão paulista. Isso com um deságio médio de 47,5%. E tendo visto esse resumo, fica mais fácil a gente falar aqui sobre o crescimento da empresa após esse leilão, porque o aumento da RAPI em percentual vai ser de 7,9%, considerando que a empresa tinha como RAPI total. Lembrando que eu já expliquei isso no canal algumas vezes. A RAPI total considera o que está em operação mais o que está em construção, sendo que a RAPI operacional é apenas aquilo que já está gerando receita para a empresa, que nesse caso é de aproximadamente 3,3 bilhões de reais, mas, considerando a RAPI total, é de quase 3,8. E agora a empresa vai chegar a passar dos 4 bilhões de reais. O aumento de subestações passa dos 2%, a geração de energia aumenta mais 3,5% e a extensão das linhas de transmissão aumenta uns 5%. E eu destaco aqui para vocês pontos relevantes que a empresa está trazendo. Primeiramente, como eu falei para vocês a respeito do cronograma, a própria empresa já vê a possibilidade de antecipação em relação ao prazo da NEL com entradas parciais em operação, já a partir de 7 meses. Então imagine que o prazo total é de 60 meses para o lote 3. E aqui ela está falando que já com 7 meses, ela já consegue fazer entradas parciais para começar a receber parte dessa RAPI. Além disso, a margem ebítida fica entre 90% e 95%, o que mostra que foi mais do que justificável o deságio que a empresa promoveu para vencer nesse leilão, trazendo ainda no lote 3 84% de área incentivada da Sudene com regime tributário de lucro real. E por fim, por que investir na Isacetep? Bem, é uma empresa que está crescendo muito, ela aproveita as oportunidades, reforçando seus projetos e melhorias, ampliando seus projetos Greenfield e renovando seu parque de operação. Além de uma forte geração de caixa, e que ela mesmo traz aqui como sem risco de demanda, porque obviamente ela ganhou leilão, é uma transmissora, e a previsibilidade de caixa só não é 100% porque ela precisa manter níveis operacionais. Mas tirando esse fato, é praticamente 100%, porque ela mantém uma disponibilidade de transmissão altíssima, passando dos 97%. E justamente por falar disso, mostra então a eficiência operacional da empresa, pagando altíssimos dividendos, inclusive chegando a 75% com a nova política, rentabilidade e valor sustentável, mostrando ao mercado que a análise de risco de crédito dela é altíssima. Isso de acordo com a Fit Ratings, além de ser uma empresa com muita vantagem competitiva aqui na área de inovação. Mais um quadro que faz todo sentido para complementar essas notícias que eu trouxe para vocês a respeito da Isla CETEP, é o quadro Cação das Simetrias Favoráveis. Começando aqui com o preço versus o VPA, que é o valor patrimonial por ação, podemos ver que existe sim uma simetria favorável nesse momento. Isso porque a linha laranja é o VPA e a linha azul são as cotações atuais, mostrando assim que existe um deságio em relação ao valor patrimonial nesse momento. E só para vocês terem uma ideia, a empresa poderia estar custando nesse momento nas suas cotações em TRPL4 cerca de R$ 27,00, que ainda assim teria um preço justo em relação a esse indicador aqui. Porém, quando falamos aqui do preço versus o LPA, ou seja, o lucro por ação, podemos ver que não existe uma simetria favorável porque as cotações estão acima do LPA, que é a linha laranja. De acordo com esse indicador, a empresa deveria estar custando por volta dos R$ 15,20, e isso para as suas ações preferenciais TRPL4. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de saber o que vocês acharam desse leilão e da participação da Isacetap nele, é claro. Deixe suas opiniões e experiências nos comentários abaixo, porque certamente poderão ajudar outros investidores. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e liguem o sino de notificações para ficarem bem informados. E um agradecimento especial para os membros do canal, que favorecem que esses conteúdos sejam feitos para toda a comunidade.